Primeiro passo, construa a ficha técnica para cada batata, fechou? Construa a ficha técnica para cada batata. O que é isso? O primeiro passo que você tem para fazer é você elaborar uma ficha técnica para cada uma dessas batatas que vão ser servidas na sua batataria. Ou seja, descriminar passo a passo o que é, como é, por que é, tá certo? Você fazendo isso, você saberá o custo exato de cada um. Ou seja, o que é a ficha técnica? Vamos falar aqui uma batata bem simples, vamos lá. Uma batata, vamos lá, espiral. Palito, batata, molho, tempero, recheio, embalagem, certo? A quantidade de gordura que eu utilizo, o que eu utilizo de tempo de fritura. Então, isso é uma ficha técnica que eu vou estar utilizando ali todinho, todo o passo a passo, todas as informações sobre aquele prato, tá bom? E uma coisa que talvez vocês não saibam, talvez por falta de informação, ou até mesmo por ser uma etapa trabalhosa, né? É uma etapa mais exigente. A grande parte dos batateiros acabam não desenvolvendo uma ficha técnica aí e desconhecem os reais custos de suas batatas, galera. Não conhecem, não sabem o custo que vende, do que eles estão vendendo ali. E eu posso te provar isso com centenas de casos que eu mesmo conheço, tá bom? Que esse é um erro crucial. Esse é um erro crucial. Você não tem a ficha técnica das suas batatas, você não saber por quanto que você tá vendendo, por que que você tá vendendo aquele preço, quanto que isso tá saindo pra você, qual é realmente, verdadeiramente, o lucro que você tem nessas batatas. E aí ele falou, Rafael, mas essa batata suíça, por quanto que eu devo vender? Por quanto que é que eu cobro nessa batata aí? Aí, galera, eu fui na sacanagem, não, ó, essa batata você tem que vender por R$155,50. Aí todo mundo, meu Deus, que batata cara, que isso, isso tá errado, é, não tá certo, não tem que ser esse preço, aquela coisa toda, todo mundo entra em parafuso. Então, por não ter uma ficha técnica, as pessoas às vezes fazem essa pergunta. Eu fiz uma brincadeira, mas pra quê? Pra que ele saiba que assim, se você tem ficha técnica, você sabe qual é a batata que você tá comprando, quanto que você paga no quilo, qual é o palito que você usa, qual é a gordura, qual é a pasteurização, qual é o óleo, qual é a química, qual é a quantidade de tempo de combustível que você gasta, de gás que você gasta, tempo de preparo, embalagem, descartáveis, mão de obra, quanto que você vai gastar pra ficar limpando ali depois da bagunça que as batatas acabam fazendo. Então, assim, se você não tem uma ficha técnica, isso fica bastante complexo de você conseguir definir preços pra montagem do seu custo final, tá bom? Então, não caiam nessa, tá bom? A construção de uma ficha técnica é um processo fundamental pra uma batataria lucrativa, fechou?